Ropa! 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 Nova! Viva! Ropa Nova! Viva! Chegou a hora! Eles estão aqui! São muitas histórias pra contar e muitas canções pra cantar com você! Vamos comemorar juntos! E no palco, onde tudo começou onde o passado vira presente e o presente vira futuro Vamos receber com muito carinho Nando Ricardo Fegali Kiko Clebson Roche Serginho Herval Fábio Nestares Roupa Nova Boa noite galera maravilhosa Muito bom estar aqui com vocês essa noite Abre o coração que o seu Roupa Nova vai entrar pra ficar É como o sol de verão queimando no peito Olha essa mão Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção orando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão um sinal já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão um sinal já é tempo De abrir o coração e sonhar E sonhar É como sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, senão já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, senão já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, senão já é tempo E sonhar Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Como é que é, galera? Simbora, fala! Juro que até pensei Que o tempo fosse acalma meu coração Mesmo longe de você Que emoção Como é que é? Fica por na pele Juro que até chorei Não sei por quanto tempo Fiquei sem ter beijo Essa coisa que dá medo A manchão Fica por na pele Eu não consigo imaginar Nem viver Mais um minuto sem você Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Que vai e vem Juro que até pensei Que o tempo fosse acalma meu coração Mesmo longe de você Minha emoção Fica por na pele Juro que até chorei Não sei por quanto tempo Fiquei sem ter beijo Essa coisa que dá medo A manchão Como é que é? Fica por na pele Eu não consigo imaginar Nem viver Mais um minuto sem você Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Que vai e vem Simbora galera Solta essa voz Que a gente quer ouvir Vai! Oh 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 Fala pro teu coração, lágrima é chuva de verão Que vai e vem, ninguém merece solidão Lágrima é chuva de verão, que vai e vem Se você tem estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjos Se você sente o corpo rolar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjos Bem mais perto e diz Anjos Se uma coisa louca Saia do seu olhar Fique em silêncio Fecha uma bonita Pra ter tanta pressa de chegar Se você tem estrelas demais Se você tem estrelas demais Se você tem estrelas demais Se você sente o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa alugar Sai do seu olhar Fica em silêncio Quero ouvir Pra que tanta prensa De chegar Se eu sei um jeito Em um lugar Se eu sei um jeito Em um lugar Anjo 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 Galera! Vamos tirar o pé do chão assim! Clarear Baby, clarear Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde Pra lembrar Que o sol está sobre você Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Nessa vida Tira o pé do chão Clarear Clarear Baby, clarear Eu quero clarear de vez Tudo aquilo que encontrar E quando um pouco de sol E quando um pouco de sol E a vida for de escuro E ruim Nunca é tarde Pra lembrar Que o sol Que o sol está dentro de mim Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz O fogo de luz dessa vida O fogo de luz dessa vida O fogo de luz dessa vida O fogo de luz em ser O fogo de luz dessa vida Palmeira, muita luz de Jesus pra todos vocês! Valeu, guri! O fogo de luz dessa vida Mesmo longe não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é enfim Noite em dia do meu coração Trouxe a luz do nosso estante mais bonito Na escuridão do teu nome a flor da paz Estreva que quer viver Coisas do passado são alegres quando lembram Normalmente as pessoas que se amam E a entrada da solidão Que sinto eu desejava O reencontro com o teu quarto A minha adoração Viajei em tantos espaços Pra você caber assim Vou ter um abraço A meu abraço de Deus Há tanto tempo Que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão, dê um olhado na paz Estrela que eu tenho Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Em cada som, então Em teu desejo, a paz Encontro como meu corpo A vida A minha dourada Engagei tanto o espaço Pra você em cadeiras Eu abraço A minha dourada Engagei tanto o espaço Pra você em cadeiras Eu abraço Eu abraço Eu abraço Eu abraço Eu abraço Na bateria e no vocal, Serginho Irvão Só isso, Serginho Irvão Simbora galera, vamos soltar essa moça aí Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas a cueta Mas é possível ter força É preciso ter aça, é preciso ter cana Sempre, quem traz no corpo uma marca Maria Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter cana É preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre, quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania de ver a vida Vai, Júnior Irvão Vai, Júnior Irvão Vai, Júnior Irvão Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter graça, é preciso ter sonho Entras na pele, essa marca possui uma estranha mania De ter fé na vida, vamos ver! Música 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 Pra viver Versos de poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei É que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia No meu coração Levanta a mão pra gente, levanta a mão Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Eu me agarro Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Meu coração Levanta a mão pra gente, levanta a mão Deixe saudade Deixe saudade Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Que só morre quem é esquecido Se depender dessa banda Esse aqui não vai ser esquecido Não vai ser esquecido é nunca Salva de palmas pra ele Mas sabe o que acontece? A gente só tem momentos bons pra lembrar Quando a gente cria esses momentos Eu agradeço Eu agradeço em nome do Roupa Nova Demais As pessoas que convidaram a gente Pra estar nessa festa Que estão dando pra essa banda Um presente gigante Que é estar na frente de vocês Podendo mostrar a nossa música Muito obrigado Então pra gente amanhã Ter uma memória Linda desse dia de hoje Onde o Roupa Nova encontrou Essa festa de Palmeiras dos Índios E não vai esquecer A gente tem que fazer com que esse dia Seja inesquecível Vamos cantar pra vocês Uma canção que provavelmente Não tá na lista Das 15 mais conhecidas por vocês Mas ela tem um recado Ela traz uma ideia Que o Roupa Nova Precisa passar E eu vou cantar E eu quero que você preste atenção E não aproveite essa hora Pra ir lá fora fazer xixi Você promete que não vai lá fora fazer Então você vai levantar essa mão E me acompanhar com um ritmo de palma A canção inteira Não é uma introdução não É a canção inteira Você não tá cansado Eu sou mais velho que você Bota essa mão pra cima E vamos cantar Quero ver Palmeiras dos Índios Um, dois, três Olha essa mão Olha isso É lindo ou não é? Vem Cada dia é mais difícil De dizer que eu consigo ser feliz Sabe por quê? Tudo entrego pra vocês E mesmo assim eu me sinto muito só Não é fácil ser aquele Que segue dizendo Tudo vai melhorar Mas me dá de mal pra vida Vejo que nada vai mudar Não para não! Eu entendo que a fé Mas seu sorriso não torna tudo bom Claro que não! Se entrega pro roupa nova Na forma da mão Depende de nós E de ninguém mais Tentar ser feliz Sem olhar pra trás É tempo de ver O que vale mais Você já viu Uma guitarra cantando É o Kiko Na mão Tudo aquilo que fizemos Pouco a pouco Se volta contra nós Você tá batendo a mão Não? Vai! Cada dia é mais difícil De viver Sem vender o coração Eu só quero ter a chance De provar pra você Que eu tenho alguma razão Creia Todos serão felizes Ou então Ninguém será Se entrega pra mim Se entrega pra banda Vem cá! Depende de nós E de ninguém mais Tentar ser feliz Sem olhar pra trás É tempo de ver O que vale mais Depende de nós E de ninguém mais Tentar ser feliz Sem olhar pra trás É tempo de ver O que vale mais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vão virar luz e dias Mais que a luz das estrelas Vai ser bonito se vocês cantarem com a gente numa só voz, vai! Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta as suas aventuras, os seus casos antigos Eu fico calado, fijo que não ligo pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver as tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, o meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, que eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte e o sonho traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados O amor maior é o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, o meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, o meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Como toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Vocês Baby, mais que a luz das estrelas Pode ser mais alto Se o meu unir Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Show de bola, galera Presta atenção Globoplay Canal de vídeo de Youtube do Roupa Nova Você vai assistir lá O trabalho de 43 anos dessa banda doida aqui Já são milhões de views Se você for assistir, vamos a trilhões de views Esse número é desse trabalho E no telão, um grande amigo Uma lenda da música Você vai cantar a música do Kiko com ele E com Roupa Nova Daniel Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E vim o procurando por amor Então o mar Vim o procurando por amor Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Vim o novo flor Se apaixonar Luz que vem a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Luz que vem a noite Diz que se apaixar Como pode outro te dizer não Luz que vem a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lua toca no mar Não se acabe Se a lua toca no mar Não se acabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lua toca no mar Daniel Galera Galera Vamos aqui Sabe o que acontece? O nome dessa música é Felicidade Vamos tirar o pé do chão Dá pra ficar triste Mas não dá mesmo Assim Feliz Do meu coração Deu certo Você fez uma cidade Veloz no amor Esperto Total na cumplicidade Quando o raio do amor nos pere A felicidade então nos ouve Eu quero só você Longe, perto, amado Eu só penso em estar com você Eu só penso em estar com você Eu quero só você Sonho As noites acordado Só pensando em você Eu só penso em estar com você Que seja descomplicado Feroz e na hora exata Que não exista certo e errado A lua na noite prata Quando o raio do amor nos pere A felicidade então nos ouve Eu quero só você Longe, perto, amado Eu só penso em estar com você Eu quero só você Sonho As noites acordado Só pensando em você Simbora, galera! Quando o raio nos feriu A felicidade então nos ouve Eu quero só você Longe, perto, amado Eu só penso em estar com você Eu quero só você Sonho As noites acordado Só pensando em você Eu quero só você Longe, perto, amado Eu só penso em estar com você Eu só penso em estar com você Sonho As noites acordado Só pensando em você Eu só penso em você Eu só penso em você Ei! 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 Essa próxima Vai ficar muito bonita Se vocês cantarem com a gente assim Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me errar Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te digo algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Cadê você? Um sentimento profundo Sonho acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a luz sem resposta Mas eu desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca E com a mão sem resposta Mas eu desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Ah, então grita É você, meu Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar E a alma Pra você Pra vocês Esse é um presente de Deus Por roupa nova Queria muito que vocês aplaudissem Fábio Nestares Fábio Nestares Obrigado pessoal Vou cantar mais uma música Do DVD Roupa nova Há 40 anos Queria que você me ajudasse Olha só Cadê a palminha Agora mão pra cima Não quis ficar aqui sozinho Pensei em te telefonar Faz frio nesse apartamento E sem você não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Lá fora é chuva Lá fora é chuva A gente pensa que não tem nada a perder Aí se lembra que amar faz parte de viver Depois se engana pensando que tudo vai melhorar Na beba sem você não dá Não dá, não dá Na beba sem você não dá Não dá, não dá A gente pensa que não tem nada a perder Aí se lembra que amar faz parte de viver Depois se engana pensando que o futuro vai melhorar A baby sem você não dá, não dá, não dá A baby sem você não dá, não dá, não dá A baby sem você não dá, não dá A baby sem você não dá, não dá, não dá Tocar pra vocês a maior banda desse mundo Você pode cantar, você pode se emocionar, pode levantar, pular Fazer o que você quiser A gente vai tocar Beatles pra vocês Hey June, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let a win to your heart Then you can start to make it better I've got a good reason For taking the easy way out I've got a good reason For taking the easy way out now She was a day tripper One-way ticket, yeah It took me so long To find out And I found out Yeah! The next one will be cool With the hand of the hand! Let's go! Cha-cha! 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 Oh, yeah I'll tell you something I think you'll understand When I say that something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand I want to hold your hand It's been a hard day this night Yet I've been working here like a dog It's been a hard day this night I should be sleeping here like a log But when I get up to you I find the things that you do You make me feel alright You know I feel alright You know I feel alright When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my heart of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Oh let it be Whisper words of wisdom Let it be Oh let it be Let it be Let it be Oh let it be There will be an answer Let it be Desmond has a borrow in the marketplace Molly is the singer in the band Desmond said to Molly Desmond said to Molly Girl I like her face And Molly says She can take it by the hand Oh let it be Oh but die Oh but die That goes on La 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 O que é isso? Come on baby now Come on working it all out You know you'll twist so, little girl You know you'll twist so fine Come on twist a little closer now Let me know that you're mine Wolverine Russell Os índios, eu estou ligado que tem um grito preso na garganta de cada um de vocês aqui. Chegou a hora da zona, solta essa voz. Ah, ah, ah. Yesterday, yesterday, all my troubles seem so far away. And how it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday Suddenly, I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Yesterday Love is such an easy game to play And now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Uh, yesterday Mas treino é treino, jogo é jogo E o lance agora é assim La, 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 la La, la, la Agora é com você La, la, la Cadê? Hey, Ju Você La, la, la La, la, la La, la, la Hey, Ju Hey, Ju Mais uma vez Olha Mais uma vez A gente tem que agradecer Primeiro a Deus Porque manter uma banda de 43 anos Nesse país doido que a gente vive Não é fácil não Tem que ter muita ajuda do céu E hoje eu queria muito agradecer Em nome da banda Mais uma vez As pessoas que trouxeram a gente aqui O que não é um presente pra ninguém É pra nós O que vocês estão passando pra nós aqui hoje De carinho De entrega De troca É exatamente o que a gente sai de casa pra pegar Essa energia linda Que vocês estão jogando no ar E a gente está captando Muito obrigado Vamos dividir nesse momento a banda Roupa Nova Só por uns minutos Em três duplas Cada uma das duplas escolheu com o maior carinho Uma canção Que você conhece de cor E a ideia é que a gente toque de uma forma minimalista Pra que você cante Seja o artista Assuma o comando do show Como você deve assumir o comando da sua própria vida Pra cá pra frente 13K Abriu minha visão Do jeito que a amor Canta Palmeira, vai! Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Demais Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Que lindo que tá! Para o amor Não existe sem fronteira Agora que eu quero ver, ó Tem a pena Mas não tem hora de chegar E não é Vocês são maravilhosos! Cantando e continuando agora Chama minha atenção A força do amor Olha a mãozinha assim, ó Vai! Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Aqui, ó Não tem Sem dizer Mas não se separa Em aleatão A saudade vem Quando vem Não tem volta Que lindo! Mesmo quando eu quis morrer Disse o inimigo a ser Você me fez mal Vamos quebrar tudo agora, vai! Quero ver! Sem Vai! Pode ser mais alto Pode ser mais alto Sei Vai! Que lindo! Sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Mas volta pra casa Palmeira É tudo de bom É! Continue encantando Tá muito lindo Confessar Sem medo de mentir Que em você Que em você Encontrei inspiração Para inspirar Você é Eu sou uma que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar Que iria dar Um mundo Lua do meu setão Seguindo no trem azul Toda vez Toda vez Que for a soviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Então diz que eu quero ouvir Só me dará prazer Se viajar Se viajar Contigo Até nascer No sol Seguindo no trem Azul Te dou o meu coração Queria dar Que iria dar Um mundo No ar do meu setão Seguindo no trem Azul Te dou o meu coração Que iria dar Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Então diz de novo Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer No sol Seguindo no trem Azul Te dou o meu coração Queria dar Um mundo Lua do meu setão Chegindo no trem Azul Chegindo no trem Azul Azul Uh 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 Sérgio Herval E Cleberson Ross Vamos lá Agora cantando com a gente aqui também Agora é nóis Vamos lá Olha aqui que legal, hein? Linda É só cantar Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem forte Vem fazer diferente O quê? Faz parte de mim Me enfeita outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Meus beijos de amor Em muitos versões Só eu Só eu e você Linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Bem alto pra ficar legal Bem alto pra ficar legal Vem fazer diferente O quê? Faz parte de mim Me enfeita Me enfeita outra vez Vem Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Mil beijos de amor Em muitos versões Só eu Só eu Só eu e você Vida Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me enfeita Me enfeita Outra vez Vem Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos versões Só eu Só eu Só eu e você Vida Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Você ama Tudo pode vencer Vidas Valeu Chegando aqui Fiquei sabendo Que essa é a cidade Onde foi gravado O Rock Santeiro O Rock Santeiro Que deu pra gente Alguns momentos incríveis Pelo mundo afora Maior trilha de novela Que eu já vi na minha vida E nós estávamos lá Obrigado Palmeira do Zinde Por isso E essa energia Toda linda Que vocês estão passando Pra nós Ela tem que se transformar Em alguma coisa E a gente tem que levar daqui Pro resto do Brasil A gente tem que levar daqui Pro mundo É nossa obrigação Vocês vão pegar isso tudo Que vocês estão mandando Pro Roupa aqui E transformar em paz Essa paz Que está faltando No Rio de Janeiro A minha cidade Está faltando no trânsito No futebol Na política Na escola Na sua casa Está faltando em todo lugar E vocês tem de sobra aqui Então acende a luzinha branca Do seu telefone Palmeira do Zinde Pra mim Você já fez isso Em um monte de show Por um monte de bobagem Hoje é sério Hoje é pela paz Acende aí Vamos elevar essa energia E espalhar Pro mundo inteiro Pra cidades grandes Que não tem o que vocês têm Sossego Paz no coração Vamos cantar Só o amor Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Balança essa mão pra gente Vai Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como o prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com a minha esperança Deixem que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão Ai, dividir o barão Levanta, levanta, vai Só o amor Canta pra mim, Palmeira, vai Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Te arremolha Te acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Ainda tem Pra manter a fé e o sonho Busca ainda tem Ainda tem A missão Pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você Conversar Outros vão te acompanhar E cantar Com a minha esperança Deixem que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão E dividir o barão Levanta, levanta, vai Só o amor O mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor O mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora Já é hora De acender a chama da vida De fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Demais Obrigado Demais Obrigado Demais Amém 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 O que cê quer brilhar, Dona. Dona, esses trais-se filhos. Somos, sempre em verdade. O amor, Dona, esses animais. Dona, os seios e animais. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Não há vida ou tempestade que te peçam de voar. Entre a cobra e o praçarinho, entre a ponte e o caminhão. O teu ódio, o teu carinho, nos carrega o teu amado. É a moça da que eu fico, a mulher da que eu fico. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos nos dá força e nos vai cair. Qual de nós ainda não sabe que isso é tudo demais? Dona. Oh, Dona. Oh, Dona. Oh, Dona. Dona. Oh, Dona. Oh, Dona. Peço a vocês que aplaudam Pra mim, pra nós Um dos maiores guitarristas do mundo Tá aqui, é o Kiko Vou falar de novo Globoplay, canal de Youtube Do Roupa Nova, trabalho de 43 anos Tá lá, tá lindo E agora eu vou, junto com vocês, aplaudir Os dois Roupa Novas Que fizeram a produção executiva desse trabalho Vou dizer o nome e você se mata De bater palma, porque eles merecem Na minha direita, na sua esquerda Eu vou pedir pra ele se levantar, porque ele tá muito escondido ali Por favor, se erga Para receber o aplauso Maestro Kreberson Ward O que? Kreberson Ward Na minha esquerda, na sua direita Eu vou pedir pra ele sair da frente do teclado Pra ser aplaudido por vocês Maestro Ricardo Jons, pegale Vai assistir que o trabalho tá lindo e merece Agora da novela Rainha da Sucata Coração Pirata Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Vamos embora, Palmeira Você tá cantando, né? Vai Eu bebo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho eu me desespero Tá demais Você não mudou Vamos crescer? Vamos Sou amante do meu coração Sou amante do sucesso Ele eu mando Nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou E você? Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Oh, oh, oh Ai, nunca me dou Nunca me dou Não tem desculpa Tem que cantar Eu quero ouvir Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar E recomeço do zero Sem reclamar As pessoas se convencem E a sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Ele eu mando Nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Oh, oh, oh Ai, nunca me dou Nunca me dou Ah, se arrebenta de cantar, garoto Eu não me permito chorar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adentrar Me recomeço do zero Sem reclamar Eu vou junto com você Agora é pra cantar Vamos lá, vai Quando a paixão não dá certo Não, eu não me permito chorar E nem começo do nada Sem reclamar É palmeira dos índios É roupa nova É palmeira dos índios Vamos embora agora Quero ver Eu passo o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ai, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Galera, agora é rock and roll Rock and roll, a palma é assim Sai do cheiro Isso é palmeira dos índios, galera Ela só se liga Sou hoje em guerra nuclear E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na areia do bar E pra ela é algo simples e mental Pra mim é o maior carnaval É um show de rock and roll Show de rock and roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, em venta e sal Ela é iniciada em cultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ai, ela fala sempre em desfumulador E eu só quero mesmo é saber Show de rock and roll Show de rock and roll Passa a hora do calor Ela me chama, meu amor E eu estou no meu amor No fim a gente só tá cedo Passa a hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no par e vem E o nosso caso é um sucesso Viver pra ele é algo simples e mental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock and roll Um show de rock and roll E ela nunca fuma e só come rango natural E eu, em venta e sal Ela é iniciada em cultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal E ela fala sempre em desfumulador E eu só quero mesmo é saber Show de rock and roll Show de rock and roll Passa a hora do calor Ela me chama, meu amor E eu estou no meu amor No fim a gente só tá cedo Passa a hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no par e vem E o nosso caso é um sucesso Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Palmeira dos índios A nossa reverência a vocês Mas a hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas a hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas a hora do calor Ela me chama, meu amor E faz sonhar no par e vem E o nosso caso é Só é, só é, só é Show de rock and roll Um, dois, três, vá A mão pra cima, assim, ó Quero ver a galera cantando com a gente Ei, 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 ei Hey, oh, ei, oh, ei, hey Vocês são maravilhosos A galera aqui do lado, lá da frente, lá de cima Todo mundo com a mão pra cima, assim, ó A gente vai contar até quatro, escrever Todo mundo batendo forma com a gente Presta atenção, assim, ó É um, é dois, é três, é quatro, vai, ei 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 São vocês, são vocês, ó Esse negócio tá tão lindo Que a gente fez um hino pra esse show Cadê a mão? Parou? Por quê? Bora! Bora, fazendo tudo! O hino é assim É, Palmeira é totalmente roupa nova É, Palmeira é totalmente roupa nova Aprendeu? É com swing, vai É Tá demais, é você, vai É, Palmeira é totalmente roupa nova Última vez pra arrebentar É Que lindo, que lindo, que lindo Tá bonito demais Tá bonito demais Mas o pessoal já tá cansado A gente vai parar Não vai não Vocês querem bagunça, né? Seus mal acabado É mesmo? Então canta assim, ó Fui numa festa Então você se entendeu Na minha fantasia O mundo era assim, ó O mundo era você e eu Se arrebenta Foi numa festa Foi numa festa cheia de limpa Que bonito! Sentei na pele a tua energia E te abraçava E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você O som ainda mais não faz mal Eu te contava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você O som ainda mais não faz mal E te abraçava Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você O som ainda mais não faz mal Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você O som ainda mais não faz mal Vem pra você, um sonho a mais, não faz mal Vem pra você, um sonho a mais, não faz mal Pessoal do fundão, tamo junto! Tamo junto! Valeu Palmeiras! Do nosso coração, fiquem com Deus, até uma próxima E nós voltaremos, voltaremos sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Agora é o seguinte Que dia é hoje da semana? Que dia é? Ninguém trabalha logo mais? Que maravilha Tessão maravilhosa Adoramos Deixa eu só apresentar um cara pra vocês Que toca muito, sabe tudo Saca tudo, toca muito Saca se flauta Zeca no tom Bate palma pra ele, gente Agora se você fizer o maior barulho O roupa nova vai voltar O roupa nova vai voltar Barulho 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 Maravilha Vai voltar não Já voltou É que a gente tava na limusine já Olha só Tem um cara que leva um papo bacana pra vocês Super alto astral Sabe tudo Canta muito Sabe tudo Produtor Músico Compositor Nandou Nandou Não, 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 não Nandou É o seguinte Que maravilha Agora responde gritando pra mim Quem gosta de filme? Quem gosta de série? Quem gosta de desenho? Olha só o que a gente preparou pra vocês Olha só E aí E aí E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Valeu, Palmeiras! Fiquem com Deus! Muito obrigado de coração! Valeu! Fultão, muito obrigado! Valeu, Palmeiras! Do nosso coração! Fiquem com Deus! Até uma próxima! E tem a certeza que nós voltaremos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? O amor que é o amor que há em mim Lembro o que aprendi Sigo o que já vivi As coisas vão voltar pro lugar É tudo que eu preciso Nem venha me convencer Nem venha me convencer Nem venha me convencer que está tudo bem Eu já tem tempo, eu já tem tempo, eu já tem tempo demais Eu sinto meu coração batendo, eu sinto meu coração batendo veloz O que é isso? O que é que a gente faz pro mundo ser melhor? Oh, 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 oh Sigo o amor que há em mim Lembro o que aprendi Sigo o que já vivi As coisas vão voltar pro lugar É tudo que eu preciso O que é que a gente faz pro mundo ser melhor? Oh, oh, oh Vivo o amor que há em mim Lembro o que aprendi Sigo o que já vivi As coisas vão voltar pro lugar As coisas vão voltar pro lugar É tudo que eu preciso Oh, oh, oh Vivo o amor que há em mim Lembro o que aprendi Sigo o que já vivi Não esquece jamais Eu sou o pai